Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da SmartFit, escola de ginástica e dança. Referência 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois da base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois dos 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 32,6% de R$ 853.000 para R$ 1.131.000. Um ganho de R$ 278.113. Lucro bruto subiu 51,3%. Lucro operacional cresceu 54,7%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 81,1%. E o lucro subiu 1.194% de R$ 48.942 para R$ 633.421. Um ganho de R$ 584.479. Margem bruta subiu 4,96 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 2,76 pontos percentuais. E a margem líquida subiu 50,26 pontos percentuais de 5,74% para 56%. Apesar do excelente avanço aqui no lucro, é importante observar que antes dos tributos, houve um aumento aqui de 81%, ok? De R$ 47.000 para R$ 85.000, a receita subiu 32,6%. Então, não tem nenhum super milagre operacional aqui, ok? Lucro operacional de R$ 141.000 para R$ 218.000, ok? Estamos vendo aqui alguns progressos muito bons. Porém, esse grande avanço aqui do lucro se deve a crédito de impostos aqui, ok? No 4T23, houve aqui um crédito de R$ 551.457, ok? Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Então, não foi nenhum milagre operacional, ok? Importante observar isso porque este evento aí não vai ocorrer sempre, ok? Vamos ver aqui então, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 3,9% de 1B para 1B131.000, um ganho de R$ 41.984.000. Lucro bruto subiu 4,2%. Lucro operacional cresceu 2,5%. Resultado antes dos tributos caiu 1,7% de R$ 86.644 para R$ 85.142.000. Uma queda de R$ 1.501.000. E o lucro subiu aqui de R$ 60.277 para R$ 633.421.000. Um aumento aí de R$ 573.144.000. Já observamos os motivos aqui do 4T23 para esse aumento bem expressivo aí no lucro. Margem bruta subiu 0,14 ponto percentual. Margem operacional reduziu 0,25 pp. E a margem líquida passou de 5,53% para 56%. Também já observamos. Vamos ver aqui então os 12 meses. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 44,9% de 2.930.000 para 4.244.000. Uma variação de R$ 1.314.000. Muito bom aí. Ganho de receita. Excelente. O lucro bruto subiu 87,6%. Lucro operacional cresceu 293,7%. E o lucro aqui passou de um prejuízo de R$ 89.431.000 para um lucro de 1 bi. Um avanço aí de 1 bi 125 mil. Vamos ver na DRE resumida os detalhes aqui, ok? Margem bruta subiu 9,18 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 15,56 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 3,05% para 24,42%. Uma variação de 27,47 pontos percentuais. Vamos ver aqui então os indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,77. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 25,20. E o PL está em 14,25. Eu acho mais interessante um PL abaixo de 10, ok? Não está tão elevado, porém eu acho mais interessante para os padrões atuais da economia aí. Um PL abaixo de 10. PSR 3,48. Deixa eu dar um pouquinho a levar aqui o PSR. PVP 2,91. Valor patrimonial por ação R$ 8,65. Ou seja, estamos pagando 191,5% a mais. Estamos pagando aqui R$ 25,20 por uma ação que vale R$ 8,65 de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltipla aqui PVP 2,91. Eu acho um PVP acima de 2 aí um pouquinho elevado também. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom, 20,5%. O retorno acima de 15% é um retorno interessante. Patrimônio líquido passou de R$ 4,713.000 para R$ 5,000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não é alteração. Número de ações permanece o mesmo também. Valor de mercado R$ 14,773.000. Dividendo nos últimos 12 meses 1,8%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$ 133.513.000. E há um pequeno prejuízo acumulado aqui de R$ 8.458.000. Vamos ver aqui então a alavancagem. Pelo patrimônio líquido está em 23,8%. Sendo aqui dívida líquida R$ 1,206.000. Com um patrimônio líquido de R$ 5,068.000. Está ok aqui. Não está uma alavancagem elevada. E 23,8%. Patrimônio líquido. DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 44,9%. Excelente ganho de receita aqui. De R$ 2,930.000 para R$ 4,244.000. Um ganho de R$ 1,314.000. Muito bom. Os custos subiram 25,5% de R$ 2.000.000 para R$ 2,533.000. Um aumento de R$ 515.436. Com isso o lucro bruto subiu 87,6%. Excelente. De R$ 912.000.000 para R$ 1,710.000. Um ganho de R$ 798.867. Despesas receitas operacionais subiram aqui 3% de R$ 646.605.000 para R$ 0,666.000. Um aumento de R$ 19.410.000. Com isso o lucro operacional passou aqui de R$ 265.416.000 para R$ 1,044.000. Muito bom. Um ganho de R$ 779.457.000. E o resultado financeiro líquido aqui de despesas financeiras aumentaram 36,1% de R$ 347.731.000 para R$ 473.288.000. Um aumento aí de R$ 125.557.000. Com isso fechou aqui 2022 com o resultado antes dos tributos. Aqui um prejuízo de R$ 82.315.000 para um lucro de R$ 571.585.000. Variação de R$ 653.900.000. Muito bom aí. Adicionando imposto de renda e contribuição social. Fechou aqui 2022 com prejuízo de R$ 86.000.000 para um lucro aqui em 2023 de R$ 1,044.000. Variação de R$ 1,130.000. E aqui é atribuído aos sócios controladores de prejuízo aqui em 2022 R$ 89.431.000 para um lucro de R$ 1,036.000.000. Variação de R$ 1,125.000.000. Números bons aí. Estamos vendo bastante progresso. Ganho de receita aqui. Excelente. Vamos ver então a variação do valor das ações aqui. Elas começaram em 2024 valendo R$ 24,83 com base na cotação R$ 25,15 um ganho de R$ 0,32 ou 1,3% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 15,47 com base na cotação R$ 25,15 um ganho de R$ 9,68 ou 62,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 12,73 e fecharam o ano valendo R$ 26,03. O ganho de R$ 13,30 ou 104,5% a mais. Então aqui estamos vendo que ela vem acumulando alta aqui de 62,6% de 12 meses para cá. E observamos aqui que a receita subiu 44,9%, lucro bruto subiu 87,6%, lucro operacional subiu 293,7% e saiu aqui de um prejuízo antes dos tributos para o lucro. E aqui saiu também de prejuízo para lucro. Então a empresa teve um ótimo 2023. Então aqui, olho nos indicadores também, para a gente sempre avaliar se o valor da ação está coerente com o que ela vem trazendo. PL aqui principalmente 14,25, acho muito importante observar o PL e observar também o que está no mercado. Com ou sem concorrência aqui na bolsa, é sempre importante observar diversos setores, diversos segmentos também. Então os números estão bons, apenas o PL aqui que eu acho que pode estar um pouquinho elevado. Vamos ver aqui o gráfico então. Vamos lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 12,73. Subiu aqui, janeiro, fevereiro aqui, correção. E aqui a partir do mês 4, antecipando o que era da Selic, mercado celebrando a Selic que estaria a cair. E aqui, correção a partir do mês 8, aí também, temores da economia global, taxa de juros. E aqui o rally de final de ano, então ela vem se mantendo aqui nas altas há um bom tempo já aqui, hein? Desde dezembro aí, ela vem se mantendo aqui na faixa dos R$ 25,00. Falta um pouco ainda para chegar lá onde esteve na estreia da bolsa, né? Lá nos R$ 31,00, mas está chegando, né? Nas mínimas aqui, R$ 9,00, está subindo. Vamos ver aí se ela consegue manter esse crescimento de forma sustentável, né? Com indicadores saudáveis. Vamos ver aqui então a passagem dos números aqui. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 15,1% de R$ 853.000 para R$ 981.942. E o lucro de R$ 48.942 para R$ 82.684, margem 8,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$ 981.942 para R$ 1.042. E o lucro de R$ 82.684 para R$ 260.171, margem muito boa, 25%. E aqui 2T23 para o 3T23, a receita subiu 4,5% de R$ 1.042 para R$ 1.089. E o lucro caiu 76,8% de R$ 260.171 para R$ 60.277, a margem aqui 5,5%. E já observamos aqui 3T23 para o 4T23 com lucro aí excepcional em função aí do crédito de imposto. Então a questão é, do 4T23 para 1T24, pode haver um baque no lucro aí, né? Então vamos ficar atentos, porém a receita aí é muito boa, a receita vem em uma crescente aqui, né? Vamos ver semestres aqui então. Então, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 9,7% de R$ 2.024 para R$ 2.220.000. E o lucro passou de R$ 342.855 para R$ 693.698, margem aqui 31,2%, lembrando novamente aí dos créditos de impostos, né? E aqui o 1S2023, margem 16,9%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 1.619.000 para R$ 2.220.000. E o lucro de R$ 56.775 para R$ 693.698. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 1.311.000 para R$ 2.000. E o lucro aqui passou de um prejuízo de R$ 146.206 para um lucro de R$ 342.855. Então, novamente aí, destaque positivo para a receita que vem subindo, hein? Vamos ver aqui então os 12 meses, 2021, 22, 2023. De 2020 para 2021, a receita subiu 35,9% de R$ 1.256.000 para R$ 1.706.000. E o prejuízo aumentou 6% de R$ 598.584, aqui, negativo prejuízo, para um prejuízo de R$ 634.580. E aqui 2021 para 2022, a receita subiu 71,7% de R$ 1.706.000 para R$ 2.930.000. E o prejuízo aqui passou de R$ 634.580 para R$ 89.431, uma redução de 85,9%. E aqui já observamos, 2022 para 2023, aí destaque para o excelente ganho de receita também, né? Porém aí, olhando os lucros, né? Tem que ser sustentáveis aí porque ela vem de um histórico aqui de prejuízo, né? O lucro foi bem beneficiado ali pela questão dos impostos. Porém, receita excelente aí, alguns números bons, olhando os indicadores, no PL principalmente, né? E vamos torcer aí para a empresa conseguir aí se recuperar e chegar lá onde teve aqui na estreia, na bolsa dela. Lá em 2021, com a Selic subindo, realmente aí não foi muito bom, né? Quem estreou ali 2020, 2021, poucas exceções aí conseguiram se dar bem até aqui. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à SmartFit. Desejo muita boa sorte para você, obrigado pela sua atenção, sucesso e até a próxima. I read about it.